Como é que você espera o Boa Esporte e o que o Náutico tem que fazer para superar o Boa Esporte? Olha, eu acho que tem que ter a mesma postura que teve agora. Todo mundo marcando, depois se retrancam, tentando jogar mais no contra-ataque. Então é importante a gente ter essa atenção aí para a gente não sair atrás do placar, principalmente jogando fora de casa, que se torna mais difícil. Então assim, o Boa é um time que joga muito na marcação individual, eles vão atrás do marcador até o final e a gente tem que ver maneiras diferentes para a gente surpreendê-los. A gente tem treinado isso aí, hoje a gente treinou de maneiras diferentes, vocês viram aí, mas não tem como eu passar aqui por entrevista, senão não vira surpresa contra eles. Então assim, eu acho que a gente vai treinar isso aí para tentar surpreendê-los. mas eu acho que principalmente não tomar gol de bola parada vai ser fundamental. Eu acho que cada jogo é uma história diferente, o nosso time mudou, é um campeonato que está começando agora, um novo campeonato. Então assim, outra motivação também. Então assim, eu acho que eu não levo em consideração isso o número de vitórias dele. As histórias no futebol ficam para trás, se a gente não estiver fazendo todo dia, no dia a dia, não adianta de nada. E penso que a gente está com outra motivação, está com outra cabeça. Espero que para a torcida, de repente, isso vale muito, de repente para a história de clube vale, mas para nós jogadores não. A gente vai entrar em campo com outra postura, com um pensamento de vitória.